Os encantos da região francesa mais disputada da história. Visita obrigatória para quem gosta de comer e beber bem. Eu vou mostrar para vocês uma das fazendas mais antigas produzindo um dos destilados mais exclusivos da França. Álvaro Garneiro embarca num cruzeiro na capital francesa, Paris. O destino dos 50 por 1 é a famosa região da Normandia, ainda pouco conhecida dos brasileiros. Normandia vem do latim, terra dos normandos, uma referência aos vikings, piratas que invadiam frequentemente a região durante a Idade Média. No ano 911, incapaz de derrotar os invasores, o então rei da França, Carlos III, fez um acordo com o líder dos vikings para que eles ocupassem e protegessem as terras de outros piratas. A primeira parada do Álvaro é a cidade de Rouen, a capital da Normandia. A marca registrada de Rouen são as construções coloridas que seguem o estilo conhecido como enchaimel, com as estruturas de madeira aparentes. O centro histórico abriga verdadeiras joias medievais francesas, como o relógio astronômico do século XIV e a imponente catedral gótica do século XII, que já foi considerada a construção mais alta do mundo. O Álvaro segue de carro para conhecer um dos pontos mais famosos da cidade. Esta aí é a Masmorra de Rouen, ruína de um castelo medieval que foi sede do governo da Normandia por quase 400 anos. O lugar é marcante para os franceses. A guerreira Joana d'Arc foi presa e condenada à morte na Masmorra. Ela liderou o exército da França durante a invasão inglesa no século XV. Hoje a Masmorra abriga um pequeno museu da heroína e também funciona como uma atração turística diferente. Ali são organizados os chamados jogos de escape. Os participantes formam times de três a oito pessoas que ficam presas dentro de um espaço determinado. A partir daí, todos têm uma hora para encontrar e decifrar pistas que ajudem o grupo a escapar. Os temas mudam a cada seis meses no máximo. Todos são baseados nas histórias reais que se passaram por ali. O curioso é que os objetos são réplicas de peças originais da época medieval, que hoje estão em museus. A experiência é quase uma viagem no tempo. Os participantes lidam ali com informações sobre soldados, famílias e lugares do passado. Antes de se despedir de Rouen, o Álvaro ainda dá uma passadinha na Praça do Mercado Antigo. Ali é o lugar perfeito para comprar alguns queijos típicos da região, com destaque para o famoso camembert, o Novo Châtel em forma de coração e o Pont-le-Vec, que vem na caixinha. A próxima parada do cruzeiro é em Cô-de-Bé-Cancô. É uma charmosa cidadezinha com apenas 2 mil habitantes. A viagem segue de carro. O próximo destino do Álvaro é uma fazenda que produz as bebidas típicas da Normandia, feitas a partir da maçã. Aqui na Normandia, é normal ver 4 estações do ano num dia só. Saímos do barco, muito sol. Agora, chovendo. Temperatura, 18 graus. E essas condições são perfeitas para o cultivo da maçã. Maçãs de 30 tipos diferentes são selecionadas, trituradas e prensadas. O sumo segue então para ser fermentado com a ajuda de micro-organismos que transformam o açúcar da fruta em álcool. O primeiro produto da linha de produção é a sidra, uma bebida fermentada como vinho. A partir da sidra é produzida outra bebida ainda mais nobre, um destilado chamado Calvados. O Álvaro foi provar essa delícia da Normandia direto da fonte, em plena destilaria da fazenda. Ele fica aquecendo e aí o álcool da sidra vai resfriar aqui desse lado. sai aqui, ó. Ele sai com 70% de teor alcoólico. Daqui ele vai para o barril. No processo de envelhecimento, depois de dois anos, o teor alcoólico de 70%, ele cai para 42% a 47%. A produção segue regras rigorosas impostas pelo governo francês. O Calvados é uma bebida com origem controlada, ou seja, só pode receber esse nome se for produzida ali na região de Calvados. É o mesmo que acontece com a champanhe e com o conhaque, outras bebidas francesas de renome mundial. A fazenda que estamos conhecendo, a Christiane Drouin, é uma das mais tradicionais e premiadas da França. Essa fazenda aqui é uma fazenda do século XVI. Vocês notaram pela arquitetura e como é que ela é composta, uma casinha na frente da outra. E o que vocês estão vendo aqui são maquinários de mais de 100 anos. E vocês vão poder notar que não mudou muito como é produzido hoje. Como todo destilado, quanto mais envelhecido, mais valioso é considerado o Calvados. Estou numa área aqui onde eles armazenam os barris vintage, de Calvados. Onde tem esse vermelho, são os mais antigos. O Christiane Drouin, ele é o único produtor que considera um destilado, né, bebida vintage, depois de armazenado por mais de 20 anos. Pelos corredores da adega, o Álvaro encontrou uma preciosidade. Esse barril aqui tem quase 70 anos, é de 1948, tem 176 litros. Cada litro desse barril custa, em média, 500 euros, quase 2 mil reais. A fazenda tem uma produção limitada. Apenas 30 mil garrafas são vendidas por ano. Aqui, tudo é feito artesanalmente. Olha lá, ele está colocando um selo na garrafa. Cada garrafa passa por esse processo. Os selos são feitos à moda antiga, com cera quente e marcas de metal. Olha que bacana. Algumas garrafas têm uma curiosidade. Sempre eu perguntei quando ela quer, como é que a maçã entra aqui, se eles cortam fundo. Tem um mito que eles cortam a garrafa aqui e colocam a maçã. Não, não. Ele coloca o galho da maçã, quando é pequenininha, que é a fruta, entre maio e outubro. E aí ela vai crescendo e depois eles cortam e colocam o líquido. Um calvados padrão, envelhecido entre 6 e 8 anos, custa a partir de 50 euros, o equivalente a 185 reais. Mas as garrafas podem atingir preços de joia de verdade. Essa garrafa aqui de 1939 é a mais antiga aqui e só tem 20 para vender. Ela custa 1.100 euros, quase 4.400 reais. E ela tem 78 anos. Chegou a hora da tão esperada degustação. O Álvaro vai provar aquele calvados de 1948 que ele viu há pouco na adega. Espetacular! Muito bom! A última parada dos 50 por 1 é na cidade de Honflam, famosa pelo porto e pelas construções coloridas. A paisagem é tão inspiradora que foi imortalizada nas telas de vários pintores impressionistas no século XIX. A cidadezinha tem mais de mil anos e foi uma das poucas da Normandia a sair intacta da Segunda Guerra Mundial. Música 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 Música